A Polícia Civil descobriu um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC com padarias. Acompanhe com Leonardo Martins. A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira três homens suspeitos de lavar dinheiro para o PCC usando padarias na capital paulista. Após um ano acompanhando os fatos, as equipes do Departamento de Investigações sobre Crimes cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão em endereços ligados aos membros da facção criminosa em São Paulo. Segundo os investigadores, os suspeitos lavavam dinheiro obtido principalmente pelo tráfico de drogas. O delegado Fabiano Barbeiro, da 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, diz que os suspeitos usavam empresas laranja para fazer as transações. Então eles compravam um bilhete de transporte, vale alimentação, abriam contas fantasma, lavavam dinheiro em nome de laranja, enfim, uma gama de crimes, né? Faziam empréstimos aí, agindo portanto com agiota, praticando extorsão, ameaça, tomavam apartamento dos outros, a casa, carro, enfim, era uma ação muito agressiva. Além dos detidos, foram apreendidos sete carros de luxo, um jet ski, uma arma, joias e 100 mil reais em dinheiro. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Osasco, Barueri e Santana do Parnaíba. Os policiais estimam que os suspeitos lavavam cerca de 300 mil reais por semana. Os detidos vão responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos confessaram a prática, mas negaram desconhecer que o ato era considerado crime.